Já estamos de volta e devido ao aumento de casos de dengue, o governo de São Paulo decretou, o governo do estado de São Paulo, melhor dizendo, decretou hoje estado de emergência em saúde pública. A medida foi adotada depois do estado atingir uma média de 300 casos confirmados da doença para cada 100 mil habitantes. O decreto permitirá que o estado e os municípios implementem ações com mais agilidade e também possam receber recursos adicionais do governo federal. Na região, duas cidades estão na lista do governo do estado devido à emergência sanitária, Catanduva e Parise.